Vamos para Belém agora bater um papo com o Carlos Ferreira na redação da TV Liberal para falar sobre este jogo que abre, pelo menos na transmissão do Canal Campeão, a Copa do Brasil. Carlos, bom dia para você. Seja muito bem-vindo à redação. Bom dia, André. Bom dia a todos. Esse Remo e Flamengo tem um jogo de muita história, de alguns aspectos muito interessantes. Aqui diz o jornal O Liberal, Remo duela com o Mengão. O jogo da visibilidade para os azulinos. Afinal de contas, o clube do Remo é hoje um clube aspirante à Série D do Campeonato Brasileiro. Está fora de foco, está buscando reconquistar um espaço de destaque. Um jogo contra o Flamengo representa essa possibilidade de uma grande visibilidade. É uma motivação muito especial. Acontece hoje aqui para o Remo, num confronto com o Flamengo, o que é comum no Campeonato Estadual, quando o Remo ou o País Sandu jogam no interior do Estado. Geram uma motivação, renovam o entusiasmo dos adversários. Então o Remo vive isso, o Flamengo passa esse gás para o clube do Remo. E se o Flamengo, André, vive uma crise por uma sequência de maus resultados no Campeonato Carioca, por uma quase eliminação do Campeonato Carioca e está sob pressão, o Remo também vive uma situação ruim, desconfortável aqui no Campeonato Estadual. O Remo ficou três jogos sem vencer, pior que isso. Teve uma sequência de três derrotas agora no segundo turno. E na vitória sobre o Águia no jogo passado, o Remo conseguiu a classificação para a etapa decisiva do segundo turno. Como perdeu o primeiro turno para o País Sandu, o Remo precisa ou da pontuação geral, onde ele está bem situado, ou da conquista do segundo turno, para ingressar no Campeonato Brasileiro da Série D. Um clube que desde 2009 disputa acesso à quarta divisão do Campeonato Brasileiro, um clube de massa com tanta história como tem o Clube do Remo, você pode imaginar o nível de estresse, o nível de ansiedade, tudo no Remo tem uma dimensão, seja para cima ou para baixo, acima do normal. É o caso do jogo de hoje. Então o jogo ganha toda essa dimensão, por quê? Porque é uma oportunidade para o Clube do Remo. Se conseguir um bom resultado, renovar o ânimo para a etapa decisiva do segundo turno e no sábado o Remo já enfrenta o País Sandu na semifinal do segundo turno. Contra esse Flamengo, pois não. Desculpa te interromper. A dúvida que eu tenho, a gente viu você falar sobre a situação do Remo, que hoje é um clube sem divisão no futebol brasileiro, está brigando para disputar a quarta divisão. Faço uma pergunta para você enquanto a gente roda imagens do treinamento do Remo. Quais as chances, na sua opinião, de o Remo fazer bonito contra o Flamengo, endurecer ou até eliminar o Flamengo? Quais as chances, na sua opinião, de o Remo encarar o Flamengo? Olha, o Remo é o coadjuvante da história, naturalmente. O Flamengo, apesar da crise, chega aqui com melhores credenciais que o Clube do Remo para a conquista da vaga. Agora, para o jogo de hoje, eu entendo que o Remo é um time que deve se agigantar. É bem uma característica desse time do Remo, é um time muito valente, que esteve muito abalado emocionalmente, mas que dá sinais de uma recuperação no seu emocional e que enfrenta um Flamengo que parece conviver com uma sensação de incapacidade, com esse abalo emocional que tanto prejudicou o Remo, que hoje pesa mais contra o Flamengo. Se bem que há um outro aspecto. O Flamengo, ao chegar a Belém, foi recebido com festa. No treinamento de ontem, no Mangueirão, torcedores do Flamengo protestaram porque não puderam ver o treino do Flamengo. Nós estamos aí com as imagens do treino do Flamengo, que os torcedores não puderam ver porque foram impedidos de entrar no estádio. Então há, aqui em Belém, um grande afago de torcedores do Flamengo a esse time que vem de muita cobrança, de muita pressão no Rio de Janeiro. O Flamengo, de repente, pode encontrar um ambiente de torcida bem favorável ao contrário do que vem tendo no Rio de Janeiro e numa outra competição, numa outra circunstância. Mas a mesma expectativa tem o clube do Remo de, nesse jogo contra o Flamengo, ser suficientemente apoiado pela torcida para crescer e se reencontrar com a sua melhor característica de um time muito determinado, de um time de muita raça. E deverá ser assim. Dois times de massa, dois times de raça e, seguramente, um grande jogo. O Remo tem possibilidade de ganhar do Flamengo? É evidente que tem. De passar pelo Flamengo? É evidente que sim. Mas é inegável que o Flamengo é o time com as melhores credenciais, apesar de toda a crise, né André? Quem é o craque do Remo, Carlos? O jogador que a torcida hoje tem que ficar de olho na nossa transmissão a partir das nove e meia da noite no Sport TV 2. André, o Remo não tem, atualmente, um jogador que se possa dizer é o cara, o craque, o talento. Eu tenho um volante, o Jonathan, garoto de 21 anos, de muito valor. Galhardo, Thiago Galhardo, aí do Rio de Janeiro, um jogador do Bangu que está emprestado ao Remo. Começou a temporada prometendo ser esse jogador, depois teve uma queda acentuada de rendimento. E há um jogador que significa, que representa o xodó da torcida, que é o Val Barreto, chamado aqui de Valotelli. Tem oito gols no campeonato estadual, um jogador de muita força, um atacante muito valente, que pode vir a ser, ainda não emplacou totalmente, mas pode vir a ser. Hoje ele é meio que xodó da torcida aqui para o clube do Remo. Ô Carlos, grande abraço para você e até a próxima aqui no Redação Sport TV. Tá, só me deixa uma observação final aqui do Jorginho. Quando ele disse que nesse momento crítico do Flamengo, é uma pena o Flamengo não ter um jogador como o Romário, que quanto mais vaiado era, mais crescia de rendimento. E o Flamengo, de fato, não tem esse esteio moral, né? Esses jogadores que carreguem o time. Hoje o Flamengo não tem liderança, não tem jogador do tipo que bate no peito e diz deixa comigo para uma situação de tanta pressão, de crise, de tamanha adversidade. Como foi Renato Gaúcho também, que era um jogador desse tipo, e de mundo, né? Quanto mais vaiados, mais cresciam. E o Flamengo hoje é um time que sente muito mais a pressão, sobretudo por não ter esses pilares que normalmente seguram, esses líderes que normalmente seguram o time inteiro nas situações mais críticas, né, André? Valeu, Carlos. Grande abraço para você, grande abraço aos amigos da TV Liberal. Bom trabalho a todos hoje à noite e até a próxima. Até a próxima. O craque do Flamengo, meu caro Sidney Garamboni, para mim, é esse cidadão aqui, não é cidadão exatamente, é o certidão negativa de débito. Esse é o grande craque do Flamengo hoje. Como a gente já explicou na abertura do programa, o Flamengo deve, de tributos para a União, o Estado e o município, 450 milhões. Por conta disso, ele não pode receber patrocínios estatais e nem se inscrever para os benefícios da lei de incentivo ao esporte. Que é algo que, por exemplo, se alguém quiser investir no Flamengo, alguém quer montar um departamento de, dá um exemplo aqui, de ginástica, reabrir a ginástica do Flamengo não profissional, mas reabrir a ginástica do Flamengo em troca de isenção fiscal, o Flamengo não pode ser beneficiado por essa lei hoje, porque ele não tem essa certidão negativa de débito. O Flamengo deve muito para os cofres públicos e por não ter também, até hoje, um plano para o pagamento dessa dívida, o Flamengo não podia receber esse dinheiro. As categorias de base, por exemplo, ele poderia ter... Investir num CT para as categorias de base. Um CT para as categorias de base. Mas quando você não tem essa certidão negativa de débito, o São Paulo, por exemplo, teve um forte investimento no seu CT de cutia, das categorias de base, porque se inscreveu na lei de incentivo fiscal do esporte. São Paulo, o Atlético Mineiro, o América Mineiro, o Cruzeiro conseguiu, me parece que o Internacional de Porto Alegre também. Várias confederações. Então, com essa certidão negativa de débito, que deve sair hoje, porque essa diretoria resolveu finalmente fazer um plano de pagamento da dívida que o Flamengo acumulou por anos, já pagou 40 milhões até aqui, vai pagar mais 40 milhões até o fim do ano, aí hoje deve sair essa certidão negativa de débito e caso isso ocorra, como está planejado, o Flamengo fica apto, por exemplo, a receber um patrocínio da Caixa Econômica Federal com quem ele vem negociando. A Caixa pagaria ao Flamengo mais de 30 milhões por ano só para pôr o nome da Caixa na camisa do Flamengo. Então, eu entendo que o torcedor não vá para o estádio gritar certidão negativa de débito, mas é muito importante. E a gente que fala tão mal de dirigente, quando eles merecem, quando eles trabalham com seriedade, a gente tem que dar o mesmo espaço aqui e é por isso que eu louvo essa atitude da diretoria do Flamengo no momento em que o próprio Ministério do Esporte tem como projeto isentar os clubes, perdoar essas dívidas que os clubes adquiriram ao longo de anos por má gestão, por incompetência e muito mais.